Olha, acidente na rodovia que liga o município de Ribeirópolis à Serra do Machado. Uma mulher morreu e um homem ficou ferido. A moto que eles estavam passou por um prego e ele perdeu o controle. Uma carreta virou na rodovia que liga São Domingos ao município de Lagarto. Um ciclista se acidentou em frente ao shopping Rio Mar.